Alô, bebê! Tudo bem com você? Obrigado por estar aqui no nosso canal, então se inscreva, comenta, clica no joinha e ative o sininho para não perder os nossos vídeos, tá? Dá uma bisoiada também na minha loja, loja.jaumbidu.com.br, para comprar o seu mapa astral, consultar o tarot ou comprar aqueles produtos bonitos e cheios de energia que estão lá. E agora, também, o mapa numerológico anual 100% online. Lançamento, hein? Descubra o que os números revelam sobre você. Através da sua data de nascimento e do seu nome completo, você vai aprender mais sobre o seu ano pessoal e como influencia na sua missão de vida, quais desafios e oportunidades você terá, bem como dicas e orientações para você conseguir desenvolver as suas potencialidades, né? Durante um ano de vida, tá? E tem desconto, é cupom OUTUBRO30. Você ganha 30 reais de desconto na compra do nosso mapa numerológico anual, perfeito? Com essas informações, né? Você vai saber quais áreas da sua vida serão mais beneficiadas no próximo ciclo, sejam elas no tempo, amor, trabalho, família, dinheiro, amigos, dentre outras. Beleza? Então não se esqueça, hein? Mapa numerológico, use o cupom OUTUBRO30 para você ter 30%, não, 30 reais de desconto. VIVO OUTUBRO, que traz as vibes gentis para melhorar os relacionamentos, graças ao estilo cristalzinho e de inimigo de tretas de Libra, o signo do mês. Porém, dia 22 tem fuzuê de Plutão com Marta, e aí mudanças inesperadas podem explodir. Nada de rodar a baiana, a paraibana ou a sergipana. E ó, cautela no trabalho e nas relações mais antigas. Valeu? Outubro tem o dia da criança, dia de Nossa Senhora Aparecida e tem o Círio de Nazaré em Belém do Pará. E o mantra pra você colocar nos comentários este mês é... Eu acredito, eu tenho fé. Eu acredito, eu tenho fé. Coloca aí no seu comentário, tá? Bora ver então o que os astros revelam para o seu signo em outubro? Vem comigo, bebê! Ares, no trabalho! Sua disposição para se juntar com os colegas fica forte, hein? Mercúrio soba alerta, que é bom dobrar e até triplicar a cautela com prazos, acordos e documentos. Mas Plutão e Saturno vão urbinar a sua garra ariana, sinal de que você não vai deixar a peteca cair, não é? Se procura emprego, a sorte pode bater na sua porta. Então digita aí nos seus comentários. Eu acredito, eu tenho fé. Dinheiro, Ares. Comecinho do mês, meio complicado, mas as perspectivas de melhorias nos ganhos são animadoras, especialmente depois do dia 7, tá? Saúde! Com mercúrio retrógrado até o dia 17, dê uma atenção a mais pro seu corpo, observando todo tipo de sintoma, né? E evite empurrar problemas com a barriga, valeu? E no amor em áreas, Sol e Marte prometem, prometem boas vibes na paquera, inspirando o seu lado mais amorzinho, né? Cutucando o desejo de um compromisso sério. Um lance pode brotar da noite pro dia, né? E deve aparecer um crush feito sob medida dos seus sonhos. Quem está de rolo como alguém pode decidir juntar as escovas de dente de vez com o lote. Para quem já está aconchegadinha, hã? Período tem tudo para ser perfeito sem defeitos. É isso aí! Descubra o que os números revelam sobre você. Como será seu próximo ano? A sua data de nascimento e o seu nome completo podem dar dicas valiosas. E use o cupom OUTUVO30 para você ter desconto de 30% na compra do seu MAPA NUMEROLÓGICO ANUAL TOTALMENTE ONLINE. TOURO! No trabalho, Touro, com a força do sol, seus dons e talentos vão se destacar mais desse mês. Também pode ter a chance de tirar algum projeto antigo do baú, hein? Tem alguma coisa aí, Touro? Então aproveita agora! Se está atrás de emprego, ligue sua antena para indicações de antigo patrão, parentes ou pessoas ligadas à família. E pode chegar, né? Uma proposta que vai te fazer cantar Luan Santana. Feita pra mim! Quem conhece essa música? Então canta aí, porque eu não conheço. Dinheiro! Tratando de grana, é melhor invocar a prudência do seu signo e se controlar. Mercúrio segue retrógrado na primeira quinzena e alerta! Despesas inesperadas, inclusive com a saúde, hein? Se organiza! Mas seus esforços no trabalho devem valer para um dinheirinho abaixo do bolso, valeu? E na saúde? Vários astros estão dando rolê na sua área da saúde, mas enquanto uns ajudam na energia física e mental, outros pedem cautela com o organismo. Então, pega leve, bebê! No amor, as paqueras vão surgir sim, mas nada deve acontecer tão rápido, perfeito? Então pode exercitar, desde já, sua paciência. Você tem? Não tem? Precisa procurar, hein? Procurar! Não achou? Procura o que você acha! Agora, a partir do dia 18, suas investidas vão ser certeiras para deixar o crush caidinho, caidinho. Na vida 2, a primeira semana vai ser perfeita graças às vibes de Vênus, que reforçam o carinho e o romantismo com nós. Depois, pode ter picos de insatisfação e incômodo. E estamos lançando, hein? É, lançamento! O Mapa Numerológico Anual. Como a numerologia do seu nome e a sua data de nascimento podem mostrar as áreas da sua vida mais beneficiadas no próximo ciclo? Compra lá que você vai ver, meu cristalzinho. Entra na loja.joaumbidu.com.br e coloca o cupom OUTUBLO30 para você ter R$ 30,00 de desconto na compra do seu mapa numerológico, tá? Gêmeos. No trabalho, gêmeos, na primeira quinzena, a recomendação dos astros é focar nas suas atribuições e deixar papinhos aleatórios e redes sociais de escanteio, hein? Se não, se não, se não, não sei não. Já na segunda quinzena, as coisas melhoram e quem procura emprego vai ter chances reais de se dar fé. Com dinheiro, gêmeos, um grandioso sol promete prosperidade. Seus dons criativos ficam em alta e suas ideias inventivas podem render lucros. Sua estrela vai brilhar, sim. E você ainda pode ganhar algum prêmio ou recurso inesperado. Seria seu sonho, né? O meu também, de todo mundo. Coloque então aí no seu comentário. Eu acredito, eu tenho fé. Na saúde, gêmeos, não vai faltar proteção e nem disposição para aproveitar as coisas boas da vida. Probleminha que vim incomodando vai desaparecer. Mas, apesar das boas vibes, eu não estou falando pra pagar de doida, certo? Então, manera aí. E no amor, hein? O seu paraíso astral está lotado de boas energias. Sinal de que os contatinhos vão duplicar, triplicar e quadruplicar, gemiliane. Se já deu seu tiro certo, bola pra frente. Na vida 2, convém pegar LED na implicância e mostrar mais jogo de estrutura com o mozão. E prepare, sim, para viver grandes momentos a partir do dia 18. Dinheiro, trabalho, amor, amigos, o seu nome completo e sua data de nascimento podem dar pistas valiosas. Compre o seu mapa numerológico anual lá na minha loja e use o cupom ONTUBROTRINTA para você ter 30 reais de desconto, beleza? Câncer no trabalho. Um pouco mais de paciência, hein? É, chuchuzinho, nem tudo pode rolar como desejado nas primeiras semanas. Deixe um espaço livre na sua agenda para descascação de abacaxis. Mas não perca a boa, hein? Evite treta com colega e aporte na conversa para resolver rapidinho, tá? Dinheiro. Uma dívida ou pendência que pode ter tirado o seu sono deve ser resolvida. Você também pode encontrar boas soluções para questões envolvendo aluguel, taxas e coisas ligadas ao orçamento doméstico. Agora, sabudo, hein? Evite extravagâncias porque o corpo pode sentir o baque. E abre o zoião, hein? Para um distúrbio que vai e volta, perfeito? Por outro lado, você pode tratar um probleminha que foi bem chatinho em outras épocas. Então, repita comigo aí no seu comentário. Eu acredito. Eu tenho fé. E no amor. Vênus vai logo avisando. Está pra nascer crush que vai resistir aos seus encantos. Olha, hein? Ainda pode chegar junto daquele colega que sempre te atraiu, né? Ou com alguém com quem você vive cruzando. Tem alguém com quem você vive cruzando aí? Pra cima e pra baixo? Será que é ele? Aquele? Hã? É, se tem o mozão garantido, vai ter satisfação em ajudar o nove no que precisar. Vale sair da rotina para dar uma sacudida gostosa no romance. Descubra o que os números revelam sobre você. Como será o seu próximo ano? A sua data de nascimento e o seu nome completo podem dar dicas valiosas. Compre o nosso mapa numerológico anual. Usando o cupom OUTUBRO30, você tem 30 reais de desconto, tá? Leão, alô leão, no trabalho leão, podem surgir umas ricas no seu caminho. Mas não se estresse tentando resolver tudo de uma vez, viu meu cristalzinho? Com Plutão e Saturno nos trilhos, entre os dias 6 e 10, aí sim, hein? É, aí vai ser o momento de agir. Se procura emprego, a segunda quinzena será muito mais rica em oportunidades, tá? Dinheiro. No departamento financeiro, imprevistos e despesas podem surgir. Mas a partir do dia 18, o cenário melhora e o instinto para negociar fica afiadíssimo. É só se conectar com o público-alvo que o sucesso irá. Deixa aí no seu comentário, eu acredito, eu tenho fé, saúde, nada de comer como se o mundo fosse acabar amanhã, minha filha. Dizem que quem come menos vive mais, então já sabe o que fazer, não é? Então. E no amor, o sol promete o que os leõezinhos mais gostam, ficar no centro das atenções. Você vai marcar presença em todo canto, atraindo muita paquera. Até alguém da turma pode cair de amores por você, hein? Vai com tudo e diga o que sente, o sucesso tá no papo. Na vida 2, a primeira semana pede cuidado com tretinhas, depois o romance entra no modo beijos, abraços e muitos amassos. Como a numerologia do seu nome e da sua data de nascimento pode mostrar as áreas da sua vida mais beneficiadas no próximo ciclo? Isso você vai saber comprando o nosso mapa numerológico anual lá na minha loja, usando o cupom OUTUBRO30 para ter R$30,00 de desconto, tá? Virgem, vamos ver como estará o trabalho pra você em outubro, hein, virgem? Se quer mandar bem, meu docinho, é só confiar no seu taco. Eficiência, organização e empenho são qualidades que não faltam para virginianes. Então, se confiar nessas qualidades, o sucesso já está visto, hein? Dinheiro! Com muitos astros rolezando na sua casa da fortuna, não vai faltar habilidade para dar um up nos seus ganhos. Mas, mercúrio, alerta! Até o dia 17, corte gastos supérfluos e mantenha todas as contas em dia, hein? Isso vai te livrar de dores de cabeça e dores de outros lugares também, principalmente no bolso, perfeito? Saúde! Em vez de se estressar e alimentar preocupações, entrope a mente com bons pensamentos e relaxa, bebê! E no amor, quem disse, virgem, que não se pode julgar um livro pela capa, hein? As primeiras impressões serão decisivas na paquera. E se a atração for brava, pode até encarar riscos para viver uma grande paixão. Depois, vai querer se alinhar nos braços de um crush que ofereça certezas ao coração. Um ex-amor pode bater na sua porta, mas se não confiar, xiii, já era, né? Vai ser o melhor período, hein? Para quem já tem um benzinho, mas pegue leve nas picuinhas. Com Netuno e Plutão, fechando parcerias, vão atenuar as tredas e prometem mais diálogo e harmonia no convívio com o mozão, beleza? Dinheiro, trabalho, amor, amigos, o seu nome completo e sua data de nascimento podem dar pistas valiosas. Compre o seu mapa numerológico manual lá na minha loja. Use o cupom ONTUBROTRINTA para você ter desconto de R$ 30,00. E libre, hein? No trabalho! Dias de luta, dias de glória, é hora de mostrar do que você é capaz, bebê. Período favorável para atubar em equipes, incentivar a cooperação dos colegas e também para participar mais de assuntos que envolvam parceiros de profissão e do seu local de trabalho. Se está procurando emprego, as chances de se dar bem ficam mais promissoras a partir do dia 18. Agora vamos ver o Didinho, hein? Vênus traz ótimas vibes na primeira semana, mas Mercúrio e Plutão falam que é preciso controlar com mais rigor as despesas. Na segunda quinzena, aí você pode encontrar alternativas interessantes para reforçar o orçamento, valeu? Na saúde, vai esbanjar energia e tem mais a que aproveitar, né? Essa disposição para movimentar esse corpite, hein? Hora de tirar esse bumbum do sofá. E no amor, a visita do sol ao seu signo reforça seu carisma, te deixando mais pop do que nunca, o que deve e pode render muitos contatinhos, né? A pessoa que já conhece pode se declarar da noite para o dia, surpreendendo o seu coraçãozinho. E se já tem um love, não vai faltar charme, não vai faltar diplomacia para manter a relação do jeito que você gosta. Só não deixe o ciúminho atrapalhar na primeira semana. Com o mozão, tudo indica que vai curtir uma fase especial. Ai, que coisa boa! Descubra o que os números revelam sobre você. Como será o seu próximo ano? A sua data de nascimento e o seu nome completo podem dar dicas valiosas. Chegou o nosso mapa numerológico anual. E no lançamento, uma oferta especial. Você usa o cupom OUTUBRO30 e tem desconto de R$ 30,00, hein? Rápida a minha loja lá, bebê! Loja.joubidu.com.br E agora é a vez de escorpião! No trabalho, prudência e ponderação, hein? Porque há risco de uma onda de desânimo e incerteza bater na sua praia, te fazendo reavaliar algumas coisitas. Mas vai tocando em frente, né? E se mantenha firme, porque tudo vai melhorar na segunda quinzena. A última semana vai ser ótima para quem está procurando uma vaga no mercado de trabalho. Dinheiro, o começo do mês vai ser meio enrolado, escorpião. Mas a partir do dia 7, você pode ampliar os seus ganhos à custa dos seus talentos e das suas habilidades. Só tenha cuidado ao entrar em dívidas e negócios que não domina. Saúde, escorpianinho, escorpianinho. As influências astrais não estão generosas com o organismo, hein? Tem probleminha que vem te azucrinando faz tempo? Não? Ótimo, tem! Então se coida, minha filha. No amor, se a carência falar mais alto que o juízo, tentações de envolvimento com pessoa enrolada vão rondar, hein? Mas Vênus manda todo o apoio para ficar longe das roubadas e acertar o passo no amor. Na segunda quinzena, o astral fica mais protegido e pode até rolar conquista. Se tem um 9, vai na fé, vai na fé, porque se aparecerem desafios, você vai vencer com a maior facilidade. Como a numerologia do seu nome e da sua data de nascimento pode mostrar as áreas da sua vida mais beneficiadas no próximo ano? O nosso mapa numerológico anual vai te dizer. Compra lá na minha loja, bebê! Usando o cupom OUTUBRO30, você tem R$30,00 de desconto e vai pagar apenas, sabe quanto? R$19,90. Sagitário, no trabalho, se abandonou algum plano ou projeto por causa da pandemia ou por causa da falta de oportunidade, é hora de tirar da gavete e analisar com carinho, tá? Somando forças com as pessoas certas, vai ter um incentivo para colocar suas ideias em prática e seguir em frente. Amigos e conhecidos podem dar ricas a respeito do emprego. Mas não vale ter pressa, hein? Não vale ter pressa, porque as coisas vão ficar mais concretas só a partir do dia 18. Valeu, Sagitário? Dinheiro? Chance de reforçar o orçamento e atrair uma graninha extra, como atividades ligadas a trocas, compras, vendas e serviços ligados à internet. Os ganhos e as finanças devem fluir melhor a partir do dia 10. Na saúde? Olha, seu pique volta a crescer a partir do dia 7. Mas graças às vibes positivas de Vênus em seu signo. Bom momento, hein? Para tratamento de beleza. É, João, já sou bonita demais. Mesmo assim, é boa fase, viu, bebê? No amor, melhor pegar uma sombrinha, bombonzinho, porque deve chover oportunidades de paquera pra você, hein? Os astros avisam. Momento é perfeito para transformar sonhos de amor em realidade. Se já encontrou sua alma gêmea, é? Use o seu alto astrão sagitariano e não esquente a cabeça com coisinhas, hein? Mozão perfeito sem defeito só pode estar no céu, não é? Dinheiro, trabalho, amor, amigos... O seu nome completo e sua data de nascimento podem dar dicas valiosas. Compre o seu mapa numerológico anual. Estamos lançando agora lá na minhaloja.jaumbidu.com.br E usando o cupom ONTUDO30, 30 reais de desconto pra você, tá? Capricórnio. Olha, Capricórnio, no trabalho você está no melhor momento para mostrar a sua força de vontade e também a sua competência. Suas ações e iniciativas vão trazer resultados imediatos. Se procura emprego, use a paciência capricorniana e tenha certeza, hein? Depois do dia 18, as possibilidades serão bem maiores. Dinheiro. Em matéria de grana, outubro pode começar mais instável que bumbum de nenê. Mas na segunda parte, você pode tirar o pé do lodo, porque Saturno e Júpiter vão ampliar as suas chances de sucesso. Sorte? Bom, sorte sempre ajuda, né? Mas suas vitórias virão mesmo do seu empenho, hein, Caprica? E na saúde? A recomendação é equilibrar melhor as suas demandas para não comprometer o seu organismo. Já a partir do dia 18, a saúde fica mais protegida. E o amor, é o amor, chegou o amor, você vai estar na vibe do babado novo. Às vezes me pergunto se não entendi errado, grande amizade com estar apaixonado, beleza, hein? Mas o clima muda a partir do dia 7. Embora seja um docinho de sapoti, Vênus pode criar lambanças na paquera e tentativas de conquista. Chega o radar, hein, para fugir de pessoa que tem terceiras e até quartas intenções. No romance, é hora de somar em tudo com mozão. Vocês podem ter conquistas muito importantes neste mês. Valeu, bebê? Então descubra o que os números revelam sobre você. Como será o seu próximo ano, hein? A sua data de nascimento e o seu nome completo podem dar dicas valiosas. Compre o nosso mapa numerológico anual totalmente online. E use o cupom OUTUBRO30 para ter trintão, trinta reais de desconto. Aquário, trabalho, seu signo adora pensar da fora da caixa, não é? E as vibes vêm para você como uma encomenda, hein? Devem surgir oportunidades para começar coisas novas e você pode descobrir talentos e outros interesses profissionais. A sorte vai cantar nas suas empreitadas na segunda quinzena. Dinheiro! A segunda metade do mês será excelente para seus ganhos e você pode faturar com ideias originais e plataformas sociais. Mas até lá, olha, tome uma xícara de prudência de 12 em 12 horas para evitar gastos na louca, tá? Então deixa aí embaixo no seu comentário. Eu acredito, eu tenho fé. Saúde, aquário, não deixe o estresse e as pressões do cotidiano afetarem o seu organismo, viu, bebê? Respira, inspira e não pira, hein? E no amor? Contatinhos de todo tipo vão rolar. Um crush de outra cidade ou que conheceu na internet pode animar o seu coração. Agora, se rolar chateação, seja mais paciente e pegue leve nas expectativas. A conquista fica mais favorecida a partir do dia 18. E na vida 2, há sinal de mudança com viagem ou acontecimento importante, né? Que pode sacudir a relação, hein? Gostou do sacudir a relação? A vontade de mimar o par também aumenta e pode soltar no ouvidinho do love o chão de avião. Vejo ardente como o sol O teu abraço quente é o meu lençol Com uma numerologia do seu nome e a data de nascimento pode mostrar as áreas da sua vida mais beneficiadas no próximo ano. O nosso mapa numerológico anual vai te mostrar, bebê. Use o cupom CONTUBLO30 e tenha desconto de R$ 30,00. Peixes, trabalho. Os astros apontam transformações. Momento de investigar os seus interesses profissionais e definir o que é mais importante nesse momento, né? A dica é colocar tudo na balança e não ter medo de mudar, hein, peixes? Eu sei que você é meia-veia essa mudança, sim. Gosta sempre naquela mesma toada. Mas o momento é para mudar, tá? Uma coisa é certa. Não vai faltar confiança no seu taco e você vai se deparar com a oportunidade com que sempre sonhou. Dinheiro. Olha, se tomar uma decisão na louca, pode colocar em risco o que ganhou com o suor do seu esforço, hein? Não é hora não de entrar em negociações sem garantias e nem de gastar o seu rico dinheirinho que nem ainda está nas suas mãos, beleza? Saúde. As estrelas recomendam um pouco mais de disciplina e também para você evitar excessos nos comes e bebes. Tudo bem comer uma buchada de bode aqui, um sarapatel ali, um acarajé apimentado a bolar, mas sem extravagâncias, hein, bebê? E no amor, as vibes abençoadas de Vênus te dão sorte para atrair um crush que super combina com o seu jeito. Outras energias ativam suas reducências e mexem com seus desejos. Mas pense bem naquilo que você quer, hein? Dar uns amassos ou encontrar o love dos seus sonhos. Se vive uma relação firme, conflitos podem te deixar com cismas nas primeiras semanas, mas isso vai ser superado. E um astral cúmplice e vibrante deve prevalecer, né? Te fazendo puxar aquela da Isa, ó. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Ei, beleza, saiu. Pensei que não fosse conseguir cantar, hein? Vamos ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia, agradecendo sempre a sua audiência. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte. Tchau, tchau.